Está no ar o Troca Troca de Fofocas, o seu noticiário diário sobre o BBB21. Após interpretar discurso de Tiago Leifer, Gilberto descobre a alta do dólar. Porca dorme por 12 horas seguidas, acorde e diz, sou diurna. Projota vai até o nutricionista e começa a dieta do brócolis. Após conhecer Arthur, Carla troca o nome Carla Dias para Carla Noites. VTube recebe atenção após ficar 3 dias sem banho. Aparelhos da academia se revoltam após Arthur não malhar mais. Rodolfo muda o nome na certidão de nascimento para Sebastião. Fiuk Júnior, filho de Roberto Carlos e Glória Pires, faz cuscuz crocante. Juliette confunde confessionário com prova de resistência e... não. Corta a impressão. Corta aqui, profissão. Juliette. Juliette confunde raio-x com... Juliette confunde raio-x com... Mas não era do... Não era do... Ah, é verdade. Juliette se recusa a comer comes e bebes e se revolta com croquete. Aaaaaaah! Oi, João. Chama a Juliette, por favor. Juliette, por que você chama? Tá me chamando? Tô com medo. Essa coberturazinha que eu botei no meio é pra todo mundo, tá? Tô com medo. Tô com medo. Tô com medo. Tô com medo. De nada, deixa eu falar, deixa eu falar... Não aguento mais isso, velho. Que moito dá porra por causa de nada. Ai, já trouxe o que é? Do bolo? Ei! Ai, no... Sério, véi. Sério. Toda vez é um brinco. Por causa de comida, não tem mais leite condensado. Aqui, véi. Só vai fazer. Tinha leite condensado? Aqui! Caramba, véi. Eu tento, mas não tem como. Aí eu sou chata. Ju, não aguento mais. Eu tô sem saco já, Carla. De novo. Calma, Ju. Pelo amor de Deus. Ô, acumulou tudo. Tá acumulando tudo. Calma. Não é um pedaço de bolo, cê sabe. Só respira. Não, gente, não é nem isso. Mesmo se você pegasse tudo, tem mais ali. Tem duas latas ali pra dois dias de... E agora virou discussão leite condensado. Não, pô, tá ótimo. Tá bonito. O que que tá acontecendo, gente? Virou discussão porque eu falei só que tem um monte de gente aqui e falei pra Ju não pegar tudo. Ué, isso aqui não tava no meio, não, Ju. Ué? Cara, é sério? Tu quer comprar essa briga? Que briga? Eu não quero comprar briga nenhuma, Ju. É um bolinho pra todo mundo dividir. Isso não pode ser uma briga, nem uma discussão. E pra que falar isso? Tanto que eu falei rindo pra todo mundo. Isso não é discussão. De coração, Ju. Sério. Se você quer transformar isso numa discussão, é uma escolha sua. Tá bom. Eu só penso em todo mundo. Tá. Mas tu olhou se tem leite condensado? Não, não li. Tudo bem, irado. Dá pra fazer mais. Pois é, né? Irado. Eu arrumei e te mostrei. Ju, sério, não transformar isso numa discussão. Pois é, eu não queria, né? Você me chamou pra isso. Eu chamei ali numa boda, dando risada. Foi só um pensar em todo mundo. A gente tá brincando muito um com o outro hoje. Pra tá me chamando pra brincar. Não, Ju, não. Você não gosta de brincar comigo. E você só espera uma coisinha pra transformar isso numa discussão. É, eu sou uma merda, filho. Você é pra mim. Olha, não bota a palavra na minha boca. Tá bom. Vamos falar, porque senão eu vou me estressar de novo. É, você já se estressou. Já. E faz tempo. Por isso que eu tenho o maior cuidado do mundo com você. Já me estressei faz tempo. E eu não vou mais falar nada pra você, porque eu já entendi que não dá. Já entendeu e ainda tá falando. Você é louca pra discutir comigo. Eu sou louca. Então, desculpa se eu falei alguma coisa. Não, desculpa. Não falo mais nada. Que bom que você gostou do bolo. Que bom. Obrigada, filho. Foi pra mim mesma. Obrigada. É assim. Quando vem um lascado, acaba de lascar. É desse jeito. Vamos lá, tá pouco. É desse jeito. Quando eu falo, o povo não acredita. Tem como tá pior a vida da Juliette? Ela recuperou uma pelos amigos dela. Ela ganhou seis pacas no jogo da Discord e ainda teve briga por bolo. A cobertura tá umas horas agora. Tião. Chega aí. Surpresa. Quero ver brigar por causa de brigadeiro agora. Quero ver. Agora tem brigadeiro, hein? Esse fio aqui. No tretas. Quer brigadeiro? Pra quê? Não é pra quê. É verdade. João, eu não quero brigar por brigadeiro. Tá, filho. Eu quero um gesto, mano. Se você não consegue enxergar o lado bom disso... Por que ele tá falando isso sabendo que você tá aqui? Ele sabe que você tá aqui. É pra provocar. Vai eu explodir de novo e pagar de doida. Vai lá. Vai a merda. Assim você tem limite. E você não tem noção da representatividade que isso é. Quem você é. Você não tem. O seu medo não faz você enxergar. Você tem noção, cara, o que é isso no Big Brother? Nunca vi igual. Amigo, não se perde aqui. Só tô te dando esse conselho. E você pode muito. Eu acredito em você. Já apareço várias vezes. Ai, eu te amo. É sério. Eu fiquei muito emocionada. Porque eu sei a prisão que você já viveu. E aí, não foi a liberdade. Oi. Tudo bom? Eu te amo. Ele tá falando ali pro Caio. Eu amo o Rodolfo. Ele tá louquinho da cabeça. De contrariado. De querer conversar com você. Chorar depois de ler de derramada é ruim, compa. Não. Entre tapas e beijos, ódio e desejo. É mãe e seu sai. Tudo vai ficar bem. E essas pernas vão se curar. Eu sei que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem.